Isso aqui é um vaqueiro, rapaz. Ah, pilhula. Já correu o boi, pilhula? Já. Já correu? No prato. Já correu esse boi? Não, já correi pois já. Você viu não? Lá no prato lá, o boi, mandei o boi tirar, tirei o boi. Não, olha, foi isso mesmo. Olha aqui. Tu tirasse o boi. Tirei não, não, tirei o boi não. Abre, por favor. Tem que abrir sozinha, rapaz. Vaqueiro mesmo. É aí, meu amigo. Tem que abrir. Tem que abrir sozinha. Tem que abrir para quem? Aba aí, olha. Vai, para aí. Tem um negócio para resolver falar com você. Aba aqui, para aí, aba aqui. Não, tem coisa não. Leandro, ontem eu... Ontem eu... Para, escuta, eu converso. Ei. O que pilhinho tem vai acabar em nada. Mentira. O que tem dinheiro. Uma peste. Olha, Leandro. Me deu... Tu já vem com mentira também, cara. Tu já vem com onde é já? Me deu boa noite, umas 30 vezes. Boa noite, Vaqueiro. Boa noite, quer falar com você, Vaqueiro? Boa noite, o que? Quando eu vou no perfil, uma não. Tu está lembrado. Sim. Tu está lembrado. Escuta o que eu vou dizer a você. Aquela viagem que nós fizemos no Pernambuco. No Pernambuco para a feira de um gado. Aí tem. Aí tem o que? Leandro, ou é 17 anos, é 18. Faz tempo, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo, viu? Faz tempo de quem? Ah, rapaz, aí... Que nós fomos para... Nós fomos para... A mulher que tu saiu com ela... Eu não saio com nenhuma mulher não, não. Não saio com nenhuma mulher não. O senhor fica interessado nessa história. Fica interessado nessa história. O homem, ele está dizendo que é filho dele. E vai vir aí, viu? É filho dele, caramba. Não tem um filho, não, rapaz. Rapaz, isso... Eu sou o seu tempo. Eu sou o seu tempo, eu vou ter filho. Se tu tiver um filho, rapaz, de medo do mundo. Não é bom, não? Eu vou ter minha olhante. E o menino descobriu... Descobriu que você tem as coisas. Sim. E o menino descobriu que você tem as coisas. Está vindo aí, passa a semana, está vindo aí. Isso é mentira. Mentira o que é? Isso é mentira. Até a idade, até o ano, ele bateu certo. Mentira. Não recura pra minha cama, não. Eu só quero saber que eu sou chateiro. Eu sou chateiro. E o que eu fata, rapaz aí? Então não namora, não? Não, é. Aí é outra coisa, é diferente. Então pronto, é a mesma coisa. Aí é diferente. Então pronto. Aí agora, agora depois que você não vier... Agora... Nesse caso, a peste ficou há em dois anos. Dizem, você entra o pirraí, tem o pirraí. Não é não, pô. Deixa o teu mal. Ah, não é é também, você quer não. O teu filho é anão também, pirilho, olha. É difícil isso. Agora tem a coisa, é abusado daquele jeito. Mas você arromba também, né? Não recuando com o meu leiro, não, pô. Ele é abusado? Abusar. Apoio para o show, pirilho. Não deu bola. Olha, tu não vem. Não é essa merda, não. Não é merda, não. Não vem, não. Pode ser. Tu não vem, não. Que eu, eu, eu aqui, viagem, mas um evento de negócio... Você que tá com uma coicinha aí, e eu vim com essa merda aqui. Ele botou a manhã pra falar comigo, a véia mandou um... Mandou uma véia. Mandou um áudio, e ele disse... A véia estádio. E ele disse assim, ele disse assim, ele falou... Já chamou de pai. Diga, meu pai, tô chegando. Homem, eu só acredito vendo. É, peraí, peraí, peraí. Calma, vai se arrombar. Eu só acredito vendo. Vai se arrombar. Eu só acredito vendo. Vai se arrombar. Não fique nada, não tire o outro também aqui, não. Aí, ele disse, vamos, como? Repita a palavra novo. Hein? Repita a palavra novo. Eu tô indo aí com você e meu pai. Aí, ele tá vindo aqui pra conhecer. É, meu filho. E tu me diga que vem de uma vez. Eu só acredito vendo. Agora, mostra aí. Mas, 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 vamos ser realistas. É, realista o caralho. Ô, 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 Pelil. Vamos fazer o seguinte. Vem, bota o carro lá aqui, vamos descer pra conversar. Ô, ô, Danilo. Abre aí pra Pelil botar o carro lá aqui, pra gente descer pra conversar. Vamos aqui. Porque eu não tô acreditando nessa história, não. É, mas eu tenho que dizer que tem um caminho, desce. Aquela, aquela, aquela feriada, naquele lugar de ararim, 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 rapaz. Hã? Pernambuco. Bota um, descer, vamos ajudar a descer Pelil ali. Desce, desce. Desce sozinho? Desce. Desce não, pô. Consegue, Pelil? Desce sozinho? Desce sozinho? Não consegue descer só? Esse pôr um muro... Esse pôr um muro pra botar chifre meia casada, não pôr uma coisa. Pai? E aí, agora é bonito, João. Pelilil, confio. Hein, né? Pelilil, confio. Ele é, pelo menos, é bonito? Hein? Ele é bonito igual Pelilil, assim? Pai, é até gostoso. É até... Puxou o pai? Porque é pilil é feio, né? Sonha tu. Arrombar, tudo é? Nasceu do peido. Tem que conversar... Nasceu do peido. Tem que conversar... Fica bichando. O vaqueiro disse que tu nasceu de um peido. Mentira. Nem injusto, não, viu? Pelo amor de Deus. Ô, ô. Respeita é bom. Ô, vaqueiro. Agora eu vou dizer um negócio a tu. Eu não acredito, não. Só acredito, vendo. Mas é aquela coxinha chegar, filho. Vamos receber direito. Se ele chegar, o cara vai quebrar. Não vem, não. Não tem o fio, não, rapaz. Já vem no caminho, ó. Vai vir, Leandro. Mostra aí. Mostra a porra aí. A gente tem que resolver isso logo, filho. A gente tem que resolver isso logo. Olha que ele chega aí. Queira as tuas coisas. Ele pediu teu contato. Eu mandei. Eu disse ao endereço. Ah, se arrombar, rapaz. Olha só... Olha só o medo. Agora... Agora tu fica inventando aí. Dizendo que... Ligar pra tu. É meu filho. E vem aqui pra rapaz. Pai, tu tem pelo menos a foto? É, eu tô no celular. Deixou a cara, em casa? É a biquera. Ah, é a porra pegar pra gente. Pra gente ver. Tá vendo? É, tem que pegar, né? Tira. Ah, é. Aí é mentira. Rapaz. Eu acho que é mentira também. Eu acho que é mentira, mas tu vê. Eu acho que é mentira. Ei. Mas diga aí, rapaz. Tu com o filho. Bota teu filho pra tomar de conta das coisas. Essa merda, rapaz. Eu não tenho filho não, Leandro. Eu não tenho filho não. E tu sabe se não tem? Eu arrumo... Tu arrumando um bocado de namorada pelo meio de... Ei, de carro, eu fiz-te embora. Tu vai ter que ir de pé agora, rodar de pé. Olha, Rosiatu, a real. Se for verdade, você tem que pedir o DNA. Se for verdade. Tem que pedir o DNA. A foto. E sabe como é que é? E o cara que tá ligando o maneiro com a real DNA. E sabe como é? Não, não é no sangue, não. E é como? O pai tem que fazer o exame de próstata. Tem que fazer o exame de toque. É papo, eu tenho que pedir pra você, senhoria. É sério, rapaz. O seu pai fazer? Tem que fazer, rapaz. O seu pai fazer o exame de próstata? Tem que fazer o exame de próstata. Onde o seu pai fazer o exame de próstata? Que eu não vou fazer, não. E o moleque é próstata, irmão? Exame de próstata. É próstata, rapaz. Tu não foi, não? Tem que fazer o exame do toque, irmão. Toque o quê? Do toque, tem que tocar. Tocar, vai se arrumar você e seu pai. Que coisa que nem é coisa de pop. Não, mas o vaquei tá chegando, ela tá chegando. Agora a cara dele, filho. É porque é verdade. Ele é desbocado, ele é com a minha mãe. Conversa bonita. Deixa eu ver aí. Olha, Danilo. Avisar meu pai, viu? Que eu tô chegando aí. E eu quero ter uma conversa com ele. Uma conversa séria. Que... Tá mandando mensagem pra ele. Eu já tenho que falar com ele. Ele não quer saber, não. Há uns 17 anos atrás aí. Você vai se arrumar. Você vai se arrumar. Você vai se arrumar. Você é Danilo. E... Eu não ia vir te chamar, não, rapaz. Isso é só um vídeo. Eu ouvi falar que ele tem aí uma fazenda. E muitas cabeças de gado aí. Rapazinha, mas não é churão. Eu tô indo aí pra... Cuidado. É gado aí pra cuidar. Aí que ele já tá muito velhinho. Não aguenta mais. Ih, que tempo disso que você tá aí, velho. É ele da sua mãe. Já era velho aqui, imagina agora. Ele tá só pra cá do cano. Danilo. Com esse jeito, tu tá evitando ali. Hã? Tu tá evitando com essa cabela aí, viz. Com essa correcinha aí. Vixe, não tem um filho ou não. Vixe. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá, o cara lá. Lá põe, prilho. Quando ele vinha, você peça o DNA. Lá põe, prilho. Que pariu, mano. Aqui, como... E aí, agora eu peço o DNA. Tá, e bote pra correr se não for, porque senão... É o filho do DNA. É o jeito que precisa. Precisa não. Parece mesmo. Não precisa. Agora, esse é mais maguinho, né? Mais maguinho, que é novo, né? E eu sou gordo. É meu filho de cachorro. Não é meu filho, não. Ah, rapaz, então... Já é do negócio de cachorro. É mesmo. Então... Pariu. Então, quer dizer que se o Pilu estivesse novinho, o Pilu era maguinho na época. Era maguinho. O Pilu era... Era todo rebociloso. Ô, Pilu, aí nessa época, tu lembra, não? Essa feira de gado que tu foi? Tu lembra mais ou menos? Eu fui, né? Eu fui pra essa feira de gado. Eu fui. Ah. Mas essa historinha ainda tá mentira. O cabaré era mais do lado da feira. Rapaz, amor. Mas ele era de uma casa. Eu tava querendo o cabaré. Mas tu lembra de ter namorado com alguma mulher naquela época? Eu disse assim. Vai lá, culpa o gado e o culpou cá aqui. Já você sumiu com essa velha. Mas nessa época, você lembra de ter arrumado alguma namorada? Não, eu tô rindo quando conversando com ela. Todo lugar que você vai, você para num... Eu não sei, hein? Vai-se embora, cara. Ah, tá ali. Todo lugar que você para, você namora com as mulheres. Você não sabe... Você não gosta de mulher? Você não é namorador? Mulher é minha perdição. É. Aí, todo canto que ele vai, Daniel, ele fala o quê? Todo canto que ele vai, ele fala o quê? Faz fim de um mundo. Faz... Não, vai pra uma casa de quê? Cabaré. Cabaré, olha. Cabaré! Vou pra tua casa, fica cabaré. Vixe, tudo bem, só arrumado. Bom, se for verdade mesmo, a gente vai saber. Mas vai pra mim que parei, Leandro. E você vai ter que... Você vai ter que pedir o DNA, não passa pra ter certeza. Já que eu sou vaqueiro aqui, gerente, eu vou receber ele. Receber ele aqui, viu? Porque ele não tem fim, não, Daniel. Carcola, mulher. Não vem com preconceito, não. Não é fim, não, não é fim, não. Eu digo, minha pô. Que ele procurou eu. Não é fim, não, não. Procurou eu, se for, se sobreter a certeza. É, se for, já tem que dividir uma parte, né, pra ele. Tem que... Se tiver... Se tiver cem cabeça ligada, tem cinquenta pra ele. Aqui... Aqui não vai ter diventado, não, Leandro. É até o fim, sim. Ele vai ter diventado, não é meu fim, não. Se ele provar, é tudo dele agora. É tudo dele. Ele disse, ele disse, manha... Manha, Deus te adorou, tá ele? Eu já adorou, né? Eu já adorou, né? Eu já adorou, né? Apergão, vê aí, posta um capítulo aí, isso é verdade mesmo. Vamos esperar. Ah, putz, quem para é o Ruxei, tá lindo. A mãe colocou, a mãe colocou o dedo, dá um abraço nele. Xuxi, xuxi.